Transcrição e Legendas Pedro Negri E pelas árvores falo, vou dizer uma coisa e depois me calo, a história que agora vão assistir, aconteceu sim, posso garantir, há mais nessa história do que podem pensar, então prestem atenção, eu já vou explicar. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não! Eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Eu estou grávida! Eu estou grávida! Eu estou grávida! Já tenho histórias e lugares para te levar, você que vai nascer! Há tanta gente te esperando só pra te querer, qualquer estrela, qualquer riso, qualquer coisa linda que você fizer! Será mais linda nossa vida e toda nuvem que se apronta pra chover, serão nas cores do arco-íris todos os desenhos feitos pra você! Meu coração agora bate no compasso de tocar na tua mão e a mais pura naturalidade me parece sem explicação! Você que vai chegar! Já tenho histórias e lugares para te levar Você que vai nascer Há tanta gente te esperando só pra te querer Qualquer estrela, qualquer riso, qualquer coisa linda que você fizer Defumará demais amores, nossas pétalas de paz e bem me quer É Ah, Pumba, veja só o filhotinho, é a carinha do papai E adivinha quem é que vai criar ele? Os pais dele? Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Quem que é o bebê mais lindo que acordou agora? É, quem é? É você? É o bebê mais lindo que acordou agora? É o bebê mais lindo Eu rio de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida É, quem nunca sonhou ter isso na vida É, quem nunca sonhou ter isso na vida Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se a gente... Se me viu de fora, tia Se me viu de fora, tia Quanto vai nos separar O meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Rapaz, é sério mesmo, eu tô te dizendo Não dá pra ficar melhor do que isso, sabia? Uh, acabou de ficar Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Você não entenda Essa coisa de fazer o meu amor Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Jimeira a jimeira O que acontece com os finais? Eles chegam ao fim Podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver Talvez amanhã O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme Eu quero ver também Mãe, nós já terminamos O filme acabou Ah, você só tem que rebobinar Tio Max, nós vamos ver o filme Oh, não Ei, eu trouxe a pipoca E aí, vocês vão assistir o filme? Toda a história bem contada É contada duas vezes Mas quem é? Com licença Com licença Quem é esse pessoal? Ei, senta aí Oi, puxa Cuidado Cuidado Está bem, parceiro Você venceu Você não se importa Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Legenda Adriana Zanotto